Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, meus amores, eu vim trazer um vídeo, né, mostrando as minhas compras no site da Postal. Veio assim, ó, esse pacote azul. Seu pacotinho azul chegou, ó. Veio assim. Foram poucos itens, né, mas eu que já trazendo aqui pra mostrar todos pra vocês. E vamos lá conferir. Até que não demorou chegar, não. Foram 20 dias pra chegar. Porque foi 20, porque teve feriado, se não tivesse, tinha chegado muito antes. Que a Postal sempre entrega antes do prazo. Vou tá abrindo aqui. Aí vem esse papelzinho, né, quando tem peças pra quita, né. Veio assim. Com um copo de desconto. Aí eu comprei duas toalhas de geladeira Lili. Essa aqui, ó, tava bem em conta. E eu vou deixar a fotinha com preço aí do lado. E eu vou tá abrindo aqui uma pra tá mostrando pra vocês. São iguais. Pra geladeira. Cheio de fofa nessa cor verde com essa estapa da galinha. Aqui é o outro, tá do mesmo jeito. Ele é grande, olha, meus amores. Olha. Grande, ó. Gostei. E ela foi bem baratinha. Só um ardequinho, né. A gente continua. Vendo que veio. As peças. Olha, foi esse vestido Lúbia, tamanho P. Nesse estapa aqui, ó. Assim. Eu vou tá abrindo pra mostrar pra vocês. Ele era a última peça que eu tinha lá. Também tava com um preço ótimo. Olha, meus amores, o vestido como é lindo. Tamanho P, hein. É lanca. Com essa estampa aqui, ó. Tem esse detalhe de amarração aqui, ó. E uma abertura aqui. É de alcinha. Um lecote, ó. E atrás, ele é assim, ó. Tem uma costura aqui no meio. Ele não é muito transparente, não. E também, eu achei o tamanho ideal pra mim. Pode, você está vendo aí, achar curto, mas não é. Ele fica abaixo do joelho. E também tava bem em conta. A fotinha vai tá do lado com o preço. Agora, vamos continuar. Aí, eu comprei pra mim essa saia, ó. Quintas. Olha. Vem assim, toda embalada. Eu acho. Lindo essa embalagem, ó. Pra quintas. E é saia preta tamanho P. E é um papel, ó. A saia é assim, ó. É a etiqueta da quintas. Olha. Tem um zip. Que pode abrir, ó. Assim. E esse detalhe aqui que... É, ó. É costurado, é fechado. Aí, aberturinha aqui. E é um material ótimo. O atroz, ela é assim, ó. Tem a marca também. É bem linda essa saia. Também estava na promoção. Linda, amiga. E é do tamanho P. Estou embalagem. Aí, eu comprei também duas. Vou espalhar aqui. Tipo uma mentira. Vou colocar no pescoço. Eu vou abrir essa aqui. Ela é assim, ó. Tem um coração aqui, ó. E ela tem um esticol elástico bem linda. Esse detalhezinho aqui de... Tipo uma renda. Mas não é renda. Bem lindo. Então, essa foi a gargantilha. Vou deixar a fotinha do lado com o preço. Aí, por último, meus amores, foi... É... Brusa foral rosa. Ela é tamanho GG. Aquela promoção do site Postal, né? Que a brusa é sólida da marca Kinders. Ela custava R$60,00 e tá por R$9,99. Mas a gente não tem a opção de escolha. Só do tamanho, né? Ainda bem que pode escolher o tamanho. E vem qualquer modelo. Qualquer modelo de brusa. Aí, vamos ver qual foi o modelo da brusa que veio. Foi de tamanho GG, escolhido. Só a estampa, né? Já tá bem linda. E é um papel, ó. Vou colocar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Olha. Veio assim nesse modelo. Com babadinho. As manguinhas também são assim. Tem um detalhezinho. E é um tecido assim bem fininho. Mas, por R$10,00, né? Valeu a pena. E tem elástico, ó. Um pouco, não muito. Que é a frente. Agora eu vou estar mostrando lá atrás. Vem aí a etiqueta, né? Assim, um coisinho. E ó. Atrás é toda fechada, mas... É linda. Valeu a pena. Porque eu acho... Todas as roupas daqui são ótimas. Eu gosto demais dessa marca. Roupas de ótima qualidade. Olha. E a fotinha vai estar aí do lado. Linda. Tá colocando isso aqui pra me dar de presente. Eu comprei. A pessoa vai amar. Então, essas foram as minhas compras, né? No site da Postal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.